Tem gente saindo do armário, como assim? Um galã de novelas bíblicas da Record e também da TV Globo saiu do armário, se assumiu gay e já tem gente em seu coração. Marcos Pitombo fez novelas consagradas como Malhação, Os Mutantes, História de Esther, Vidas em Jogo e sua última novela foi Salve-se Quem Puder na TV Globo. Muita gente reconhece ele de várias histórias. Pois é, o que muita gente não sabia é que o rapaz é gay e que já tem o coração ocupado. Marcos Pitombo está namorando o diretor de marketing Yasen Kadoha. A informação foi confirmada por sua assessoria de imprensa esse fim de semana. O casal passou o último sábado curtindo um show de Jota Quest e aí muita gente não entendeu. Marcos já foi apontado como namorado de algumas famosas e agora aparece com o namorado. Você sabia? Curte, comenta, blog social.